Uma demissão em bloco num dos principais jornais digitais da Hungria, o Index. 70 dos cerca de 90 jornalistas daquele que foi o jornal online mais lido em 2018 deixaram cair a caneta, em solidariedade com o recém-demitido chefe de redação, Zaboltz Dull. A equipa considera ter existido e existir interferência política. Temos vindo a alertar para isto há anos. Escrevemos, gritámos bem alto que havia duas condições que garantem um trabalho profissional livre, correto e independente. Um, a não existir uma influência externa nos conteúdos do site. Depois, não haver influência externa na composição da redação. Significa que eles não nos dizem o que publicamos e não nos dizem com quem trabalhamos ou não. O Index tem sobrevivido a um crescente ambiente considerado hostil e ligado a figuras vistas como sendo a esfera de influência do governo de Viktor Orban. Mas a vulnerabilidade financeira tem ameaçado o jornal, que vive hoje um dos pontos mais cruciais da sua história. Obrigado. Obrigado.